olhão ano de 2024 estamos aqui na nas adjacências da ria formosa tá aí meu irmão Edinho a gente já gravou conteúdo do canal do Jim Gomes eu sou o Sandro Gomes não faço a edição do meu canal mas vou gravar aqui um vídeo para vocês sem edição vou seguir agora para Loulé vou fazer esse vídeozinho para vocês estamos aqui no Algarve sul de Portugal e ali também ficou uma foto bonita que ele ó você já tem uma ali ó não ainda não dá não ali uma foto fica boa quando tiver cheio de flores ali ó e eu vou chegar fazer aula e eu vou passar aqui nesse jardim tô gravando aqui conteúdo com meus seguidores não tá bom eu engano tem intervalo depois não intervalo e é minha noiva que tá quem quer me abraçar tomou ali umas limonadas já tá assim já faz parte da vida E aí vou tacar para a bola de novo para gravar para vocês e é isso o canal sem edição hoje mostrando para vocês um pouco da aqui na cidade de Olhão das Tamas é automático a ligação autônoma vamos dizer assim automático aqui tem um pouco de gotejamento tá vendo é o gotejamento aí quando faz de planejamento aqui se diz planejamento do jardim e tem um acho que o gotejamento nas árvores e na sombra né a ponta atrás de comida até agora e aí 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 o ideal seria gravar e o contrário está ali já é e eu quero gravar para lá assim mas eu já gravei mas vamos contra o sol mesmo nem tudo às vezes é como queremos eu deixei o carro no estacionamento pago ali não sei quanto é o valor mas deve ser aí uns três euros se for pago na saída infelizmente o vidro vai ficar contra o sol vou fazer assim de lado mas é confortável dizer ou não para caminhar a coisa não serve não é só assim um passeio né mas passeio sim agora para andar o dia todo acho que não tipo para ir para Roma visitar lá Londres e andar naquilo não serve o Paris não né ele é alto também né isso é um pouco pesado tô aqui já falar de tênis o Air Force o outro que eu tenho é melhor mais confortável né é como é que chama aquele outro que ele acha que é Puma né não o que é da Nike também assim um tipo que parece um Nike é alguma coisa assim sim mas é isso e o seu é confortável Adidas isso é nada isso é seco isso acho que é uma Adidas é continental 80 um clássico é um modelo mas é isso Toma vou deixar lá um lugar de fazer um sunset também lá a Real Marina faz parte do Park parceiro e você tá na coluna que fica uma rede para o ativo ali é um hotel ali é um hotel ali é um hotel ali até o spa é um hotel spa eu acho que é o dono que essa essa parte aqui na frente está caindo gelado Eu vou fazendo ar lá no carro, compra o gelado aí Eu vou fazer ar lá no carro, compra o gelado aí Eu vou fazer ar lá no carro